Vamos falar, opa, deixa eu acender a minha luz aqui, tá vendo? Ao vivasso, ao vivasso, vamos ouvir aí o que o Anderson Balls tem pra falar depois dessa eliminação, quebrando o silêncio aí finalmente, né? Agora o que ele vai falar eu já não sei Vamos ouvir aí, né? Tô reagindo aqui ao vivo, né? O vídeo não está ao vivo, mas eu realmente não selecionei nenhuma parte Eu vou ver a entrevista inteira aqui de prima junto com vocês, bora Tá, só as câmeras Tá, meu filho Tá arrumando a câmera, que beleza, hein? Eu não queria ser repórter pra fazer perguntas Boa noite, é claro que agora o foco, né? Os canhões da eliminação voltam pra diretoria, a parte da torcida, enfim E eu queria que você falasse sobre essas críticas Onde vocês têm responsabilidade, essa falta de reforço pro Abel Um pouco de tudo que culminou nessa eliminação hoje aqui, mais uma pro São Paulo Boa noite a todos Primeiro, acho que seria importante a gente deixar claro Nós tomamos uma decisão recente, né? Nós, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, temos tido uma postura Aconteceu isso até no último jogo contra o próprio São Paulo Aconteceu isso no jogo contra o Flamengo Aqui no Allianz Parque Mas entendemos Que pelo não resultado Era importante que estivéssemos aqui E assumíssemos a nossa responsabilidade Em caso de vitória Caso ela viesse Caso ela tivesse acontecido Nós continuaríamos com o nosso posicionamento Até porque acho que já ficou muito claro pra todos O que a gente sempre busca O que nós queremos É sempre um futebol melhor Era importante eu te dizer isso Perdão por aproveitar a tua pergunta É muito dolorido pra todos nós É dolorido pra nós profissionais É dolorido pros nossos atletas Até porque nós sabemos o que nós fazemos Nós estamos há quatro temporadas Sempre numa busca incessante pelo resultado Então nós temos uma consciência plena E temos uma consciência plena também Do que quanto sofre o nosso torcedor Mas é importante que ele tenha consciência Que ele saiba Que nós temos um caminho Nós temos um planejamento Nós temos uma estrutura de trabalho muito sólida E a gente sabe E a gente sabe Lógico Que a gente precisa fazer as correções Durante esse caminho Mas não podemos mudá-la por completo Definimos algo para essa temporada E vamos atrás dela São cinco competições Que nós estamos a disputar Vamos continuar buscando as outras duas Que nos faltam Até porque a gente sabe O tamanho da nossa força Anderson, boa noite O calendário do futebol brasileiro Ele é construído de uma forma Que permite no meio do ano Uma eventual correção de rota Um eventual reforço no elenco Com a janela de transferências Que foi reaberta agora na semana passada No começo do ano A filosofia Pelo menos a que chegou Até a gente Por meio do técnico Abel Ferreira Era Só vai chegar se sair alguém Porque o elenco Era competitivo Na avaliação interna Esses resultados E mais do que os resultados O desempenho Que o Palmeiras mostrou Nesses últimos jogos Já sinalizam a necessidade De uma correção de rota Nessa janela Você já olha Para esse time do Palmeiras E para esse elenco Entendendo que pode ser preciso Reforçar o elenco Para além da ideia Do só vai chegar se sair alguém Obrigado Boa pergunta Você tem muita razão No que você colocou Mas como eu coloquei Na pergunta anterior Nós temos muita consciência De tudo aquilo Que nós temos desenvolvido São quatro temporadas Desde a temporada 2020 Dando sequência A algo que o Palmeiras Já vinha fazendo Nos últimos anos E nós demos continuidade A esse processo Encontrando caminhos novos Para que a gente pudesse Estar disputando Todas as competições E acredito muito Que a gente tenha conseguido Não foi à toa Que o Palmeiras hoje Tem o número de títulos Que tem Não só nesses últimos anos Mas todo esse processo Que já reiniciou lá Que já se iniciou Há um tempo Antes da minha própria Chegada no clube E nós temos que ficar Muito atento Para não precipitar Para não tomar decisões Que joguem por baixo Ou joguem abaixo Tudo aquilo que a gente Vem construindo até agora O Palmeiras é um clube Muito sólido Um clube muito responsável Um clube extremamente Estruturado Com excepcionais profissionais Com excepcionais atletas Que agora há pouco tempo Venceram E a gente tem consciência Que continuam vencendo Nós precisamos ter agora Nesse momento A competência suficiente Para encontrar Onde é que nós estamos Errando nesse momento Sabemos que precisamos Encontrar novas peças Temos buscado Nós nunca escondemos isso Principalmente Eu posso citar aqui Um número 5 Um volante Mas Como nós temos Tido dificuldades Para tal Nós temos ainda Como é que eu posso te dizer A tranquilidade A inteligência suficiente Para não cometer erros Que possam nos prejudicar Em tudo aquilo Que a gente vem desenvolvendo Nesses últimos anos Anderson, boa noite Qual é a avaliação de vocês Dessa lei do silêncio Que foi feita pelo Palmeiras Desde a semana passada No jogo contra o São Paulo De uma certa forma Ela teve um efeito contrário Do que vocês esperavam Ela trouxe mais pressão Para o time do Palmeiras Numa semana tão decisiva Do que vocês agora há pouco Do SPN Eu sinceramente Não vejo como melhorar o futebol Fazendo greve de silêncio Pelo contrário É uma desinformação Que o seu torcedor Os seus jogadores não falam O seu técnico não fala Então pensando nisso Que vocês estão Desinformando o seu torcedor Você acha que Esse blindar Também é um protesto Com o CBF Com a comissão de arbitragem O que isso Beneficia o Palmeiras Com a lei do silêncio Vinícius Você Você pode perceber Que o Palmeiras Apesar Nessas últimas semanas Ter tomado uma decisão Ele Ele não deixa De comunicar Ao seu torcedor Ele tem um serviço De comunicação Hoje muito atuante E que vem sempre Dando as satisfações Necessárias Ao seu Torcedor Então É O nosso posicionamento Sempre E principalmente Quando o nosso treinador Aqui senta É sempre pela busca Do melhor futebol Daquilo que todos nós Aqui nos propusemos A fazer Da melhor forma possível Da forma mais Transparente possível Da forma mais Isonômica possível Para que a gente tenha Sempre o nosso produto Extremamente valorizado Essa é a nossa paixão Essa é o nosso desejo E quando nós deixamos Por algum momento Ou tomamos uma decisão Por não falar Nós não deixamos De comunicar Nós continuamos A trabalhar Sempre em prol Do melhor futebol O Anderson Com essa lei Do silêncio Do palmeiras O Anderson Com essa lei Do silêncio Do palmeiras É claro que a gente Não consegue ouvir As explicações Do treinador Mas você tem Eu vou parar aqui Depois Se tiver outra Resposta interessante Vai ter aí No canal Provavelmente Entrou o silêncio De lei do silêncio Tudo mais Caiu um negocinho No microfone Vai ficar o universo Tirando onda Com a gente Mas Pegando ali O gancho Nas duas primeiras Respostas Assumiu Aí beleza A responsabilidade Mas cara Zero esperança Me parece Que ainda Tá naquela Deu ruim Mas vamos manter Vamos manter É o que a gente Já tinha planejado Não tem o menor Problema em mudar Não tem o menor Problema em falar Pô isso aqui Não dá pra fazer Vamos mudar Vamos mudar O jeito de trabalhar Tá ligado Não tem problema Assume o erro E muda Tá ligado Se não Vai perder Uma temporada Que começou bem Pra caralho Temporada começou Boa pra caralho Ganhou o Paulista Ganhou a Supercopa Do Flamengo Dos principais times Do Brasil Pra acabar Em julho A gente já tá Tendo que buscar O Brasileirão difícil Pra caralho E precisando Ganhar mais Libertadores Porque Libertadores É sempre uma incógnita Mas é isso Comenta o que vocês acharam Se eu volto a dizer Se tiver mais alguma coisa Interessante aí Da coletiva Provavelmente Eu vou subir aí também Pra vocês Beleza É isso Tamo junto